Essa pergunta que eu vou fazer é complicada. Aí você responde se você quiser. Hoje, qual é a marca que tá... Eu acho que você vai falar Royal. Mas qual é a marca que tá dando mais dor de cabeça pra você lá na hora de fazer manutenção da moto? Qual é a, tipo, proporcional? Claro que você vai falar Honda, porque Honda vende mais. Mas qual é a que dá mais dor de cabeça mesmo? É a Royal ou tem outra? Que dá mais dor de cabeça. Que chega lá e você, putz, isso aí vai dar uma dor de cabeça danada. Boa pergunta, viu, cara? É que é uma média tão igual entre as marcas. O meu problema com a Royal é só comprar peça. Não é nem a mecânica, a engenharia... Mas e a disponibilidade da peça? Tá difícil de ter disponibilidade de peça? Não, quando eles atendem a gente, a gente consegue comprar. Quando eles respondem. Peça em geral, Chico, peça de motor, por exemplo, ninguém tem, tá? Nem Mercedes, nem Lamborghini, nem Honda, ninguém tem. É, são muitos modelos com milhares, centenas de milhares de peças que é impossível qualquer marca manter uma prateleira cheia. Então, peça de motor, eternamente, a gente sabe que vai ter de uma semana a 30 dias de espera. Isso é aceitável, sempre foi assim e continua assim. Mas peça de manutenção, aí fica difícil. Não tem filtro de ar, não tem filtro de óleo, não tem coisa que tem que ser trocada a cada X mil quilômetros que o manual do proprietário pede, aí fica difícil. A Royal não tem esse problema, não. A Terayef teve uns probleminhas de não ter nem filtro de ar. A gente sai correndo atrás de... Eu vou citando aqui. Harley, BMW, Kawasaki, Yamaha, Suzuki... A BMW, só modelos específicos, a G310, a gente não descobriu até hoje, né? Mas ela dá uns pau elétricos sozinho, lança a placa de partida sozinho, custa 5 ou 6 pau. A placa de partida dela, não é uma só, né? Já foi recorrente. Então, cada marca, até a Honda, a nossa querida Honda aí, né? Tem sempre um modelinho que você olha e bate na oficina e fala... Não, meu Deus do céu. Qual? Diz um aí, diz um aí. Diz um aí, vai. Fala um modelo que é bem chato, velho. Que você olha assim, vai... Isso aí vai... Pé de zico, velho. Puta, no geral, os que mais dão dor de cabeça pra gente, assim, em tempo de mão de obra, são os motores em V, né? Quando é motor em linha, monocilíndrico, que seja até 4 um do lado do outro aí, é a brincadeira mais fácil. Mas aí é moto véia, é Mad Max, são aquelas bostas véias. É, no geral, né? No geral. Ou o que você falou, né? Batman 2005, Batman 2010 ali, que o cara tinha o sonho de ter aquela moto, sai caro, meu, sai caro, velho. E os caras acham que a moto é mais barata, a peça é mais barata ainda. É o contrário, hein, galera? A moto mais antiga, a peça é mais difícil e é mais cara. Então, cuidado antes de comprar. E o que eu acho engraçado é que a galera acha que preço de mão de obra e manutenção é barato. Porque ele pensa assim, ele vai comprar um resto de rico desse ou uma Mad Max, ele vai comprar por, sei lá, 25, 30 mil motão. Aí o cara acha que a peça é barata e que a manutenção é barata. Não, é só porque é velha. Não, é muito pelo contrário. É tudo mais caro. Então, muito cuidado. Primeiro, na compra, né? Se comprar errado, já... É uma manutenção, o cara quer devolver a moto. Mas tem que tomar muito. É o que você falou. Eu compraria uma? Não. Nem que eu conhecesse o dono. Porque, eventualmente, eu vou bater numa peça que eu vou passar a raiva, que ela, além de ser cara, não vai chegar, vai demorar, vou ficar sem moto. Não gosto disso, cara. Minha moto parou dia seguinte, ela tem que estar na rua, velho. Não gosto disso. Minha moto parou dia seguinte, ela tem que estar na rua, velho. Minha moto parou dia seguinte, ela tem que estar na rua, velho. Minha moto parou dia seguinte, ela tem que estar na rua, velho. Minha moto parou dia seguinte, ela tem que estar na rua, velho. Minha moto parou dia seguinte, ela tem que estar na rua, velho. Minha moto parou dia seguinte, ela tem que estar na rua, velho.